Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Que se destina a economia doméstica, cuidado com o like, cuidados pessoais. Pessoal, hoje nós vamos estar aprendendo, né? Aí está fazendo um bom molho para ser congelado, tá? Para aproveitar tomate na promoção, né? Que está correndo risco, né? De estar desperdiçando, né? Estragando. Aqui pessoal, nós vamos tirar somente essa tampinha aqui de cima. Aqui, ó. Porque o galinho fica aqui, né pessoal? Aqui, o tomate fica de pendurado por aqui. Aí aqui ele joga o grotóxico, certo? Então a gente vai e tira isso aqui, ó. Na verdade ele joga o grotóxico para que não dê bicho, certo? É necessário jogar grotóxico. Só que vocês vão chegar em casa e não lavar, né? E vira que segue. Aqui pessoal, vou utilizar somente uma tainha de pimentão. Uma tainha de cebola. Pessoal, a família aqui, os filhos não gostam de cebola e bota em casa. Somente vocês estarem batendo, bem batidinho na tábua. Pessoal, como as coisas estão bem caras, né? Graças a Deus, deu uma barateada as verduras, né? Tá tendo bastante promoção encontrada na BC, aqui na minha cidade. Então, querendo ou não, se você aproveitar as promoções, você acaba economizando. Só que se você comprar muito e estragar, na verdade a economia, né? Vai embora com prejuízo. Olha a quantidade de tomate que eu comprei. Quantidade. Tá bom, 1,98 quilos. Eu aproveitei a promoção, né? Porque a promoção trabalhando a meu favor. Mas só que o que acontece? Vem alguns tomates aqui, né? Que estão pontos para vencer. Então, antes de perder, certo? De vencer, que você viu que não vai durar 2 dias na geladeira. Aí você vem, faz esse molho aqui, certo? E já congela. Uma vasilhinha tampada, pessoal, desse jeito aqui, ó. Você põe uma vasilhinha tampada, o molho, entendeu? E congela. Aqui, ó. Você vai picar, vai fazer o molho, que você pode, no dia de manhã, comprar ali, né? Umas 300 gramas de salsicha, né? Caso quiser fazer o cachorro-quente. Você simplesmente vai estar lavando a salsicha, cozinhando ela. Depois, você só comente, você tá colocando o molho prontinho, que vocês já fizeram. Você tá congelado, né? E colocar no salsicha. Vai adiantar a vida de vocês. Exemplo, sexta-feira, né? Sextou, quer fazer somente o cachorro-quente e vier te fazer janta? Porque aqui em casa não faz janta, né, pessoal? Faz sopa. Eu tô precisando fazer um vídeo, pessoal, de como, né? Eu faço muita economia fazendo sopa durante a janta. Tá? Tô precisando mostrar pra vocês como que eu trabalho com o cálculo, né? Naquilo que eu faço de janta e almoço. Tô precisando, tô... Só que o negócio que eu lembro agora e daqui a pouco eu esqueço. Aqui, ó. Aqui, ó. Prontinho aqui, pessoal, ó. Já vou colocar com tudo picado. Vocês viram que tem muito ainda pra picar, hein? Dois e meio. Aqui, pessoal, tá picado. Na verdade, aqui já tem um molho para espaguete, pronto. Um molho para carne cozida, pronto. E um molho para cachorro-quente, certo? E até para pizza, praticamente, já tá o molho pronto. Olha aqui, pessoal. É onde, né, que a economia trabalha a nosso favor de dona de casa, certo? Só vou precisar de tempero, alho e sal, certo? Se vocês quiserem dar um pouquinho mais de sabor, isso é opcional, pessoal. Vocês vão estar picando, tá? Um alho, picando um alho, ou então socando e afogando, certo? Eu vou fazer com tempero e alho e sal mesmo, vocês vão ver que vai ficar muito bom. Porque aqui já tem a cebola e pimentão, pra dar sabor, né? Então, agora, eu vou estar utilizando uma panela aqui. Vou estar colocando ela pra esquentar e vamos estar virando pro fogão. Aqui, pessoal, nós vamos estar usando óleo limpo. Não pode ser gordura, porque vai ser congelado. Vou colocar um pouquinho de óleo. Não vi, mas tem um pouquinho de água ali. Vai fazer um barulhozinho aí. Vamos estar colocando tempero, de uma vez. Vamos colocar um pouquinho de tempero. A mesma quantidade que você ia colocar para fazer o molho, você coloca aqui. Então, se no dia de amanhã, pessoal, falta ali uma verdura, você pode utilizar esse molho aqui na carne frita. Uma delícia. Agora, vamos colocar um pouquinho de água aqui na carne frita, porque tem orégano, açafrão, pimento do reino, folha de louro em pó, alicrinho e coninho. E tempero, alho, pão e cebola também. Isso aqui dá cor e sabor ao alimento. Olha aqui que só, tá vendo? Agora, o somente está colocando. A parte de pimentão com cebola e tomate primeiro, para ter um cheiro. E o cheiro é maravilhoso, de dano de casa, né, de culinário de dano de casa. Pronto. Se não gostar de cebola, eu também estou focando. Esse molho aqui é o mesmo molho do cachorro quente. Então, querendo ou não, você congelando ele, você vai estar adiantando o lanche do final de semana, uma macarronada e espaguete que você pode estar com pressa ali para fazer. Você põe água para cozinhar macarrão, macarrão, lave macarrão. Põe molho para esquentar rapidinho, né, o seu espaguete está pronto. Isso aqui é uma ótima opção, né, para quem trabalha fora, chegue de noite cansado e não quer, você está perdendo muito tempo na cozinha. Certo? E tem algo já de qualidade, né, congelado. Aqui, pessoal, eu piquei os tomates um pouquinho maior, certo? Mas eu vou deixar cozinhar bem. Você vai deixar cozinhar até sair totalmente a água. Eu vou dar umas bolhas, certo? Aqui, ó. Aí aqui, pessoal, vocês já sabem, né, que eu vou estar deixando cozinhar e depois eu vou estar levando, né, na embalagem para poder estar congelando. Deixa eu mostrar para vocês. Essa embalagem aqui, depois que estiver prontinho, eu vou estar colocando aqui dentro e levando para o congelador. E vai ficar ali. Eu vou utilizar o tomate todinho que eu comprei, certo? Aí aqueles tomates que vier querer perder, pessoal, eu já vou fazer esse molho e já vou colocando nas próximas marmitas. Certo? Eu já vou estar congelando a geladeira. Quer dizer o quê? Não vou estar deixando ter prejuízo. Certo? Então, pessoal, eu vou finalizar o vídeo aqui e depois eu mando uns shorts. Certo? Como eu sempre faço. Porque esse daqui não vai ser editado. Esse vídeo aqui eu já vou mandar ele direto. Certo? Aí depois eu vou mandar um shortzinho. Qualquer coisa, esse vídeo aqui, eu coloco junto com o de armação de cozinha. Certo? Aí eu mando com o molho pronto para vocês, certo? Então, pessoal, Deus abençoe a vocês, a casa da sua vida e não se esqueça. Não esqueça de estar curtindo, compartilhando e assistindo no nosso canal. Ah, pessoal, eu coloquei mais uma dica aqui para o canal, para vocês, para vocês observarem. Vocês estão vendo que o fogão ainda não está brilhando? É porque ele não foi ilustrado. Somente ilustrar com um paninho seco, pessoal, que fica, ó, belezinha. Pessoal, até a próxima.